RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exercício sobre o Teorema do Valor Médio. Este exercício diz o seguinte. A tabela fornece valores selecionados da função diferenciável f. Aqui estão estes valores. Podemos usar o Teorema do Valor Médio para dizer que há um valor c, tal que f'c é igual a 5 e que c está entre 4 e 6. Se sim, escreva uma justificativa. Bem, é importante que você fique atento aqui para entender o Teorema do Valor Médio. Nós precisamos ter uma função diferenciável no intervalo aberto e contínua no intervalo fechado. Bem, parece que temos isto aqui. Porque se a função é diferenciável ao longo de um intervalo, ela é definitivamente contínua durante este intervalo. Aqui está falando que a função f é diferenciável. E não tem nenhuma restrição aqui quanto ao intervalo. Então, eu acho que ela é diferenciável também em qualquer intervalo. Bem, agora a próxima parte. Se essa condição foi atendida, então a inclinação da reta secante entre os pontos 4,f e 6,f terá pelo menos um ponto entre 4 e 6, que terá uma derivada que é igual à inclinação da reta secante. Sendo assim, vamos descobrir qual é a inclinação da reta secante entre 4,f e 6,f . Se for igual a 5, então poderemos usar o Teorema do Valor Médio. Se não for igual a 5, então o Teorema do Valor Médio não se aplicará. Vamos fazer este teste, então. f menos f sobre 6 menos 4 é igual a 7 menos 3 sobre 2, que é igual a 2. Portanto, 2 não é igual a 5. Sendo assim, o Teorema do Valor Médio não se aplica. Ah, é legal colocar um ponto de exclamação aqui para dar uma ênfase nesta parte. Agora vamos fazer a próxima parte aqui da questão. Podemos usar o Teorema do Valor Médio para dizer que a equação f' igual a 1 negativo tem solução no intervalo que vai de zero a 2? Se sim, escreva uma justificativa. Ok, vamos ver isso. Vamos calcular a inclinação da reta secante aqui. Temos f menos f sobre 2 menos zero. Isso é igual a 2 negativo menos zero, tudo isso sobre 2. E isso é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Ok, isso é ótimo. Não se esqueça que também aqui atendemos a condição de continuidade e a condição de diferenciabilidade. Assim, podemos escrever isso aqui também. Como f é geralmente diferenciável, a função será diferenciável e contínua no intervalo de zero a 2. Eu vou colocar aqui no intervalo fechado, ok? Não se esqueça que é preciso apenas ser diferenciável no intervalo aberto, mas é ainda melhor ser diferenciável no intervalo fechado, porque a função tem que ser contínua no intervalo fechado. Assim, como f é geralmente diferenciável, ela será diferenciável e contínua no intervalo entre zero e 2. Enfim, continuando aqui. Então, o teorema do valor médio nos diz que existe um x nesse intervalo de zero a 2, de tal modo que f' é igual à inclinação dessa reta secante. Podemos dizer também que a taxa de variação média é igual a 1 negativo. Então, vamos responder aqui sim. Isso aqui é a minha justificativa. Esse valor é a inclinação da reta secante, ou a taxa de variação média. E uma vez que f é geralmente diferenciável, será diferenciável e contínua durante o intervalo fechado. Então, o teorema do valor médio nos diz que existe um x nesse intervalo, de forma que f' é igual a 1 negativo. E pronto, terminamos. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu quero deixar para você! E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!